E vai responder em liberdade o homem que confessou ter atacado e matado cinco aves do bosque de Rio Preto. Ele foi identificado ontem, depois de uma investigação da Polícia Civil. Acácio Aparecido Navarro, de 52 anos, foi liberado porque não houve flagrante. Segundo a polícia, ele foi indiciado pelo crime ambiental de maus tratos a animais de menor poder ofensivo, com pena prevista de até um ano de prisão. Mas, como houve morte das aves, a pena deve ser aumentada. Além disso, Acácio vai responder também por dano ao patrimônio público, pelo fato das aves terem sido atacadas dentro do bosque municipal e estarem sob os cuidados de órgão ambiental. Neste caso, a pena pode chegar até a três anos de prisão. O homem pode ser multado também em até 33 mil reais. O caso agora será acompanhado pelo terceiro distrito policial. Acácio Navarro disse à polícia que é ex-funcionário da Prefeitura de Rio Preto e que teria sido demitido por justa causa. Na casa dele, no bairro Jardim Holanda, a polícia encontrou grande quantidade de chumbinho e bolinhas de gude, que podem ter sido as mesmas usadas no ataque às aves do bosque. O caso aconteceu na última quinta-feira. Com o estilingue, ele acertou seis aves. Três morreram no local e outras duas morreram no hospital veterinário. Um urumutum passou por cirurgia ontem à tarde. O ex-funcionário disse que o ataque foi um ato sem pensar e que está arrependido. Ainda na casa dele, a polícia apreendeu 11 jabutis sem autorização do Ibama para estarem no local. Além das bolinhas de gude como nós vimos, também tinha ali algum armamento, um arsenal de armas que também são usadas em caça. Em nota, a Prefeitura informou que a Secretaria de Administração não tem autorização para passar informações a respeito de ex-funcionários, já que os dados aí são sigilosos. O urumutum passou por cirurgia ontem à tarde, como o Leandro Weidman falou, e o estado de saúde da ave é estável e ela não corre mais risco de morte.